Aqui não, aqui é que é Mauáí Só vou te irar aqui, sei que me lembrou Não é dividir, não é vergonha, não Aqui é paz em mim, sim, aqui é vergonha Ela toma cachaça comigo, não me manda a roupa no chão Ela perde o som, eu bem dirijo, espero ela no salão Mas toda a festa é ir no casalzão A gente não liga, nunca foi isso Quem já mata bem brilha, não existe, sempre volta Sabe se esquece do dela, que não tem pra seguir Aqui não, aqui é cachaça comigo A gente não liga, nunca foi isso Quem já mata bem brilha, não existe, sempre volta Sabe se esquece do dela, que não tem pra seguir Aqui não, aqui é cachaça comigo, não existe, sempre volta Aqui não, aqui é cachaça comigo, não existe, sempre volta